Quando entra a manhã, faz fogo arrepiar Quero ver a ciranda cantando, a gostosa que as coisas chegando Sensação é paixão e amor, teu peinado já me conquistou Sou bebeiro, branco, mas tu vem na cama da mão Meu corpo me semeia quando eu piso nesse chão Levanta a galera, o banco global Vem pra sacudir, vem pra palestrar Oi gente, o nosso quadro, o close do festival Nós vamos conferir uma das danças mais tradicionais do nosso festival folclórico 18 anos de história, Ciranda Sensação, confira Vem pra palestrar A sensação é mais querida, isso ninguém pode me levar Vem prazer, vem prazer, vem prazer, vem prazer, vem prazer Vem prazer, vem prazer, vem prazer Nós estamos aqui com a pessoa responsável pelo sucesso todo da Ciranda Sensação, Augusto Que a Ciranda, gente, já tem 18 anos de história e 15 campeãs do festival folclórico Seja bem-vindo ao programa Circuito, Augusto Muito prazer, né, com muita satisfação Que a Ciranda vai estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho Estamos começando o trabalho esse ano Estamos fora de casa Porque a nossa quadra está em reforma Mas se Deus quiser, nós fomos bem acolhidos pela Escola de Samba Dança de Cigano E vamos fazer um grande trabalho mais esse ano ainda No Festival Folclórico de 2016 Vem comigo nessa saga Vem prazer, vem prazer, vem prazer Na canoa do Mandelinho Sigando as negras águas Paré mirar, és o teu caminho Sinta no mar, pura sensação Nesse ano, o tema da Ciranda é homenageando a história do Festival Folclórico, não? É, os 60 anos de folclórico vai ser homenageado pela Ciranda na Arena, certo? Isso é 60 anos de paixão, Amazonas, o teu folclore é a sensação Opa, que maravilha Então vamos conferir agora um pouquinho que a Ciranda Sensação vai mostrar lá no Festival Folclórico do Amazonas Confira Maré é o meu manto Legou a voar o clamor da tradição Salve a cultura ancestral desse chão Mira, poia, gente, cobra Tipa, um roxinol a cantar Um romance sob a luz do luar E o alto rio negro se pôs a povoar E olha que a gente encontra aqui nos bastidores da Ciranda Sensação É a pessoa que assina a indumentária Lembra daquelas produções maravilhosas Que hoje em dia tudo mudou Ninguém usa mais aquelas estampas Tudo evoluiu Caleb Aguiar, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Obrigado, realmente Agora só é luxo, extrace, tecidos bordados e tudo de bom Esse ano a sensação vai provar pra você que aquele tinto que tiraram da gente Nós não vamos esmorecer Nós vamos continuar naquela mesma posição de sempre Pra mostrar pra você que nós somos tirandeiros da sensação O Pazé inicia o ritual Cariamar Tocam as faltas segredas de Jurupari De Jurupari De Jurupari Tapa Curi Cantos e danças Cantos e danças para celebrar As lutas e glórias Do Paramirão Eu acho que esse brilho todo não tirou a tradição das cirandas, Caleb? Não, 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 não tirou porque a dança ainda é de roda A dança foi de roda, continua a tradição O brilho serve pra dar um glamour a mais Tem novidade a sensação esse ano? Muita novidade, nós já estamos no Barracão Estamos preparando tudo, tudo pra celebrar os 60 anos do Festival Folclórico do Amazonas Obrigadão, Caleb, vamos curtir o ensaio Obrigado, obrigado Vamos lá, gente, as meninas já estão rodando a saia Os meninos com o bailado Porque a ciranda, a sensação, é tudo de bom Abençoar a ciranda A sensação da raiz Agarra e a força desse lugar Abençoar a ciranda Abençoar a ciranda Abençoar a ciranda Abençoar a ciranda